Ela vem pra cá, pra casa mexe, não é mais coisa, fica viajando como os livros de São Cipriano Ela é arrogante, ignorante, tolerante, estressante, flores mortos, que caem grandes árvores na estação de outono Ela gosta muito desse lance de falar com espíritos, tem um ponteiro de humilde pendurado no seu cordão Os potecas de luz assombram com copos de vidro, todos os teus demônios dormem, te danam as mãos Ela é programática e eu também, e é por isso que nós dois juntos se dão muito bem Ela surta e eu também, a raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além Ela fica linda com esse beat de um preto, esse tênis aos daça platinada no cabelo As coisas que ela gosta, Crowley, Marilyn Mason, teu inferno de Dante, estampada bem no meio dos receios Fica linda com esse sorrisinho negro, esse bisnocepto, bracelete de esqueleto Gostar dos crimes de terror, mas só os quilômetros Nunca desejaria bons sonhos, sempre serão bons pesadelos Faz suspense como nos filmes do Hitchcock, teu olhar tão penetrante Faz lembrar de psicose, teu humor metamorfose, mas teu humor é ouvidoso Tomei pra livrar do estresse, que vem uma virose Arrebenta a porta do meu coração, como um machado Não sou bom samaritano, mas eu sou iluminado Os vicinhos dizem, vocês moram igual nós feratos, somos um Contou o castelo evanico, nosso castelo ao contrário Ela é problemática e eu também, e é por isso que nós dois juntos se dão muito bem Ela surta e eu também, a raiva de nós dois juntos faz criar um buraco em sete além Ela fica linda com esse bichidinho preto E se entende os olhos, tá só platinado no cabelo As coisas que ela gosta, Crowley e Marilyn Mason Teu inferno de Dante, estampada bem no meio dos seis seis Ela impera três dos contos de fadas Só que as fadas tão jauladas, conto asas, as cortadas Todas as rainhas, mas estão enterradas Junto com essas princesas dessa fantasia inventada Não